E nós começamos o Ver Mais desta quinta-feira com mais transformação. É hora de começar a mudança no visual da telespectadora Ida Natália de Souza. E a partir de agora nós vamos ver os tratamentos de beleza que ela ganhou. Quem mostra pra gente é a Sheila Cardoso e Lucas Bondão. Ida já contou pra gente a história da vida dela. Fome eu não passei. Passei dificuldades também, mas com X. E já escolheu os primeiros presentes. A roupa é linda, mas é segredo ainda. Agora chegou a hora de mudar o visual da nossa telespectadora. O que você gostaria, uma ideia de como ficaria o seu cabelo? Ah, se é um pouco cobreado, né? Tirar essa tonalidade que ele está aqui. Deu pra observar que você tem uns branquinhos. E pelo que eu percebi, você faz umas mechas pra dar uma disfarçada no branco. Isso? Isso é isso. Nós vamos fazer a transformação da cor do cabelo dela. Vamos fazer uma correção de cor. Vamos fazer um corte e uma caracterização. Que o cabelo da Ida, ele está um pouco ressecado. Então vamos começar a transformação. A mudança começa pelos cabelos. Depois nas unhas das mãos e dos pés. Mas são os cabelos da Ida que precisam de mais cuidados especiais. Depois que deu novo tom aos fios, Luiz Rosa fez mais tratamentos. Tonalizou os cabelos e fez cauterização. Mas os cuidados não param por aí. Ida também ganhou o design nas sobrancelhas. Depois dos cabelos tratados, teve ainda o corte para dar movimento aos fios. Mas antes de continuar a transformação no visual dela, vamos fazer uma pausa. É que a Ida vai ganhar mais um presente. Para combinar com o novo look, a nossa telespectadora pôde escolher um novo sapato. E em meio a tantas opções, uma dificuldade. A numeração. Ida calça número 33. É, não foi muito fácil. Mas ela encontrou um calçado bem lindo. De volta ao espaço de beleza, a Ida faz maquiagem profissional. Aliás, essa é a primeira vez que ela faz make para ficar poderosa. Agora sim, nossa telespectadora está transformada. A aparência é de uma nova mulher. A aparência é de uma nova mulher.